Boa noite a todos, dando início agora a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 3, Atlético de Alagoas 1, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. Aqui conosco o professor Gustavo Mourinho e para começar o Horácio Neto da Rádio Povo CBN. Gustavo, prazer estar falando contigo, melhoras aí na sua lombar, na sua coluna. Gustavo, o Ceará hoje teve uma melhora significativamente quando entrou os jogadores que são considerados titulares. No primeiro tempo, apesar da equipe ter jogado melhor, ter dominado, conseguiu ainda sair vencendo por 1x0, mas no segundo tempo o jogo se equilibrou um pouco até a entrada desses jogadores. Eu queria saber o quanto hoje é a diferença do elenco titular, colocando assim, considerado titular, para o elenco que não tem jogado tanto. Bom, acho que primeiro estou tranquilo porque o primeiro tempo foi bom, erramos muitas situações e não caprichamos nessa parte. Eles praticamente não chegaram no primeiro tempo. Depois, trocamos a Luís, que o estamos levando de a pouco, com meio minutagem de um jogo, para que ele siga ganando confiança. E nos complicamos os ciços, com essa falta cometida aí perto da área, e na bola parada igualaron o jogo. E com a entrada dos habituales, titulares, vamos chamar dessa maneira, com o entrosamento que eles têm, acho que... que supieron aprovechar melhor as oportunidades que tivemos no segundo tempo. Então, a diferença acho que houve... em aprovechar melhor as situações. Nada mais. Gustavo, boa noite. Danilo Queiroz, do futebolês. Também me solidarizo com as dores, que você sente, nunca é bom, não é? A pessoa está sentindo dores. Espero que logo, logo você esteja 100%, esteja... Obrigado. Ok. Mourinho, a maioria dos titulares esteve no banco, entrou durante a partida, alguns nem vieram para o jogo. Eu queria que você explicasse o porquê, se foi mais pelo desgaste, ou porquê você precisava dar a esses outros atletas também ritmo. O quanto uma coisa e outra pesou, se houve as duas ou se só uma? Bom, Danilo, acho que foram as duas. Uno tem que lembrar o final do jogo com Iguatú, que o time principal, chamado assim, terminou muito cansado. Mesmo por a sequência, hoje é o oitavo jogo de 24 dias, cada três dias jogando, com viajes incluídos, desgaste terribles. Então, primeiro por a parte fisiológica, de recuperar um pouco a os que têm mais jogos, e por outra parte, dar essa oportunidade a que demuestren também os que não veniam jogando com frequência. Então, acho que saiu bem, as duas coisas. Hoje temos descansado a os habituados titulares e também demos ritmo aos que não tinham ritmo, a exceção de alguns que não ingresaram no banco. Seguimos luchando por ter um elenco preparado para cada jogo, independente de quem jogue, que realmente preste um serviço bom para ganhar os jogos. Então, essa é a estratégia que utilizamos hoje, o de dar descanso e aprovechar também a os que não veniam jogando. Menino, boa noite. Pedro Pinheiro da Band. Prazer estar falando com você. Também desejo melhoras da sua dor. Você falou que a sua escolha por esse time foi mais também para dar minutagem pela parte fisiológica. Um dos jogadores que entraram nessa sua nova escalação foi o Álvaro. Ele que fez o primeiro gol do jogo. Queria saber, o que você achou da partida do Álvaro por ser o primeiro jogo dele como titular no Ceará? Bom, acho que pode mais. Acho que pode mais. Por suposto, estamos contentos porque fisi o gol. Mas ele pode mais, porque sabemos de as qualidades que ele tem. Por suposto, está sem ritmo de jogo. E hoje vimos até onde ele aguantou. Vamos a precisar de ele, que este em um melhor nível. E ele sabe isso. Que aqui exigimos, não somente a ele, mas a todo mundo, a que ele chegue em uma condição física, futbolística e mental. muito boa para cada jogo. E precisamos de que todos estem en essa sintonia de jogo. Acho que foi bem, como foi muito bem também Lúvanor, gostei de Lúvanor o trabalho que ele fez. En realidad, foram todos bem. Cada um aprovechou seu momento, o tempo dentro do campo, que é o que sempre pedimos, e que entreguem o máximo que podem. Então, a nível general, vou tranquilo, mas não contento. Porque isso vai servir a eles para seguir procurando. Morinho, boa noite. Lucas Catribi, Globo Esporte, parabéns pela vitória. E esse resultado coloca o Ceará na próxima fase, tendo pela frente o Sergipe. Eu queria saber de você, qual a importância de um resultado positivo, de finalizar essa fase de classificação, com a vitória. A gente sabe que o adversário já não tinha mais chance de classificação, mas o quanto é importante, para dar confiança para os atletas, e pensando também na sequência, de todos os jogos, de todas as decisões, o quanto você avalia que foi positivo esse resultado aqui diante do Atlético de Alagoense. Bom, Lucas, acho que sempre ganhar é um resultado importante, é o que viemos a buscar. E eu lhe dou, e eu gostaria de dar a mesma magnitude de que se tivéssemos perdido, porque se tivéssemos perdido, ia ter uma magnitude gigante, e ganando também, lhe dou essa magnitude gigante, e estou contento por os jogadores, por o esforço, porque muitos tiveram a oportunidade de mostrar que sim estão preparados, por suposto, repito, falta sequência, não falta treinamento, nem lembro quando não tivemos um treinamento completo, ou uma semana completa. Então, ante essas necessidades, eles estão dando, eles estão entendendo, há muita inteligência tática aqui de cada um, porque compreende o que estamos querendo, e é uma luta diária, é uma luta diária, então, lhe dou a mesma magnitude de que como se tivéssemos perdido. O Ceará tem que ser amigo, parceiro, amante, não, de os jogos ganados, assim que, isso é o que buscamos sempre. Mourinho, aqui novamente, na sua última coletiva, você elogiou muito jogadores jovens do Ceará, e em especial, o Geovane, você falou muito bem dele. Hoje, ali na saída, na substituição, o Geovane acabou sendo vaiado, até o Eric pedir para a parte da torcida aplaudir, aí sim, a torcida respondeu e aplaudiu a substituição, mas a pergunta que eu te faço é, como blindar, Mourinho, esses jogadores, como proteger, esses jogadores, que têm suas oportunidades, o torcedor, às vezes, já está um pouco estigmatizado e, por isso, pega no pé dos mesmos atletas, eu queria saber como é que protege, como é que você cuida dessa situação, em especial, hoje, do Geovane. Tem que fechar-se nessa parte. Se estão no elenco deste Ceará 2023, porque têm condições. A parte que são jogadores do clube, o clube briga muito, trabalha muito para ter uma cantera importante e a torcida pide muito também que coloquem a eles, então, tem que ter paciência, é um jogador que tem qualidade, que tem qualidade, que vai demonstrando, comete erros, como todos, como todos, é normal, e aí já depende um pouco da personalidade desse jogador que aguante esse momento e que acho que ele vai dar momentos importantes a Ceará no futuro. Orínio, termina, nós estamos aí no final do mês de março, quando você chegou aqui no Ceará para começar seu trabalho, você sabia do que vinha de handicap de 2022? Uma equipe que já estava há dois anos sem título, um time que havia sido rebaixado, que tinha perdido em sequência decisões em penalidades e que isso pesava, isso inclusive aconteceu agora também, mas você chega em duas das competições mais importantes da temporada, o campeonato cearense está na final, Copa do Nordeste classifica para a segunda fase na primeira colocação do grupo. O quanto isso tira um pouco aquele negativo que estava para um outro momento, uma vivência mais positiva, com um atleta começando a confiar, começando a acreditar, mesmo aqueles que estavam remanescentes da última temporada, que vinham com um peso maior, quem chega é claro que faz parte do clube, então ele também acaba tendo as circunstâncias do peso da cobrança, mas quem estava aqui tinha um peso maior. Como é que você vê essa situação? É claro que vocês querem ser campeões, acredito, do estadual, do Nordeste, mas chegar nesse momento e dar uma certa virada por terminar na primeira colocação do seu grupo, por chegar a uma final de estadual, o quanto isso pesa positivamente em relação aos atletas? Eu acho que não tem peso, o que faz é tranquilizar um pouco e gera uma confiança a partir do que podemos fazer no futuro. Isso de terminar primeiro no Nordeste ou chegar a uma final, para mim é meio caminho recorrido, ainda não termina. Então, o objetivo é sempre de um clube grande como se fará e outros é sair campeões nas competências que disputa, por mais difíceis que seja. Estamos meio caminho passando, se não nos saíram as coisas também íbamos a ter a mesma confiança, porque temos que ter em conta que é um novo time, novo, é um novo time, novo, que você que cada dia que jogam se entende mais, se compreende um pouco mais, vão conhecendo-se em qualidade, de maneira de jogar, estão tomando melhores decisões, então, isso é um processo que iniciamos, de uma reconstrução total, praticamente, porque são apenas cinco jogadores do ano passado, e essa é uma herência que estamos tomando, por supuesto, o ano passado é uma herência que estamos tomando, e assumimos também, assumimos que tem que ser melhor, e, enquanto não termine, seguramente não vamos ter uma avaliação direta, mas estamos no caminho por as condições que estamos tenendo hoje em dia. Professor, aqui novamente, eu queria você me respondesse duas coisas, se você pudesse, no jogo, você até falou um pouco uma das substituições dos titulares, e uma dupla que deu muito certo, que fez total diferença, foi o Janderson e o Vitor Gabriel, um entrou, um deu assistência para o outro, para fazer os dois gols, queria que você falasse um pouco deles dois, dessa substituição, realmente, você veio na cabeça que ia fazer a diferença naquele momento, e já que você também estava falando de decisão, queria ver a sua importância, você tem noção, eu creio que sim, da importância do título do campeonato cearense, vocês estão na final, e você falou que na Copa do Nordeste está meio caminho andado, e no cearense, que já está na final? Começo por o último, se é na final, acho que é o anhelo de todos, o anhelo de todos estar na final, e não quero falar somente de dois, porque há um trabalho incrível que 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 completou un show entero em primeiro primer tiempo Luiz David o sea, hay un trabajo bueno en general que permitiu que se destaquem los del frente, o sea, uno siempre destaca porque porque dio asistencia, porque hizo gol, pero no enxerga lo que está atrás, el trabajo que se hace atrás, e yo creo que dar valor a todos por el mérito de cada uno es lo que tenemos que fazer, yo hago mi melhor, mas entrego al grupo para que salgan las cosas, también? Murinho, queria que pudiese hablar un poco de este próximo confronto, faltan pocos días ya, ya es un confronto decisivo, un juego único, hasta diferente, no Brasil hoy, creo que es la única competición que tiene un juego único en el mata-mata, y la importancia de hacer un buen juego, y yo también para usted, es posible buscar los dos títulos, tanto del estadual como del Copa del Nordeste? esa última pregunta, no sé, solamente el tiempo nos va a decir que sí o que no, faltan dos días para el yogo, ya estamos a la mañana de quinta, faltan dos días para el yogo, generalmente los jugadores van a ir a su casa, a su departamento, a cada uno a su lugar, no van a dormir esta noche, van a seguramente dormir tres horas porque tienen que ir mañana o hoy ya entrenar, a recuperar, y ya la última sería esta, la preparación del yogo, entonces es muy pesado, realmente es muy pesado, son seres humanos, verdad, Danilo, como usted falou, no son robots, son seres humanos, necesitan descanso, necesitan tiempo con la familia, necesitan estar a pleno para cada exigencia, entonces es difícil, no es fácil, por eso damos mucho mérito al elenco, a todos que están haciendo un gran trabajo, y esperemos con la bendición de Dios llegar a lo máximo en cada competencia, aprovecho para llamar a toda nuestra torcida que sabemos que es importante que es muy fuerte que sábado o domingo no sé cuándo llegamos estén presentes al máximo porque precisamos de él es la verdad para cada yo entonces ahora tranquilizarnos y pensar bien en el rival estudiar bien sabemos que va a ser un adversario difícil como todos lo son y estar de la mejor manera nada más gracias gracias profesor buen descanso Tchau.